E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, galera. E olha só, as coisas já estão loucas aqui, hein? Hum, que doideira. Enfim, hoje estamos aí no desafio de duas picapes, tá? Uma Heavy 4 e uma Tuner, né? Uma Tuner. Então, essa aqui é a Tuner e essa aqui é a Heavy 4, ambos da Toyota, beleza? Galera, aquele desafio, né, de sempre, de quem chega mais longe fugindo da enchente ou da imundação. Como vocês preferirem chamar, né? Duas caminhonetas extremamente fortes, tá? Essa daqui tracionada nas quatro, essa daqui tracionada nas traseiras, beleza? E, manos, sem enrolação, vamos ver qual dessas duas chega mais longe. Já deixa nos comentários aí qual que vocês acham que vai chegar no topo ou qual que vai se sobressair, né? Qual que vai chegar a fugir da imundação, né? Quem é que vai chegar mais longe lá em cima? Eu, sinceramente, eu acho que a Heavy 4 se sai melhor porque ela é mais leve, tá? Apesar que essa daqui tem tracionada nas quatro e é o motorzinho mais forte. Mas eu acho que a nossa Heavy 4 aqui chega mais longe que essa daqui. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham. Bom, vamos preparar tudo aqui e bora lá. Bom, galera, começamos. Já estamos na estrada aí, então. Já devo dizer pra vocês que essa suspensão dela aqui é muito boa, hein? E eu posso ligar e desligar a tracionada nas quatro a hora que eu quiser. E esse cara vai me trancar aqui. Quer ver só? Não, não me trancou. Ah, eu sabia. Lembrando vocês, tá? Que cada uma delas tem até quatro resets. Nossa, quatro resets. Tem até dois resets se a água não nos pegar. E eu sabia que aquele cara ia dar ruim. Já ferrou com o nosso caminhonete. Estão andando torto aqui. Tá, mas tudo bem. Pelo menos estamos andando. Opa. Vamos que vamos. E a água vindo. Ah, rapaziada. Mas tá crítica a situação aqui, hein? Resolveram tirar nossa caminhonetinha. É isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera. Não se esqueçam, né? Deixa aquele dedãozão no like pra dar aquele apoio, aquela força aí pro canal. Pra gente continuar crescendo, se desenvolvendo. E trazendo cada vez mais vídeos, galera. Não custa nada. É de graça. E vocês ajudam muito o canal fazendo isso. Então já deixa aquele dedãozão no like aí pra dar aquele apoio, aquela força. Beleza. Ai, ai, ai. Nossa, a água já tá ali embaixo? É isso mesmo? Caraca, mano. A água tá subindo rápido, é a impressão minha? Cara, velho. Não sei se a gente vai dar... Ai. Não sei se a gente vai dar conta do recado, não, hein? Acho que essa caminhoneta aqui vai dançar. Ai, ali se matou. Traçãozinha nas quatro aqui ajuda pra caramba, hein? Mas o problema é que ela é pesada pra acelerar. Acho que eu vou desblocar. Eu vou deixar a tração só nas traseiras. Acho que vai melhorar um pouco a velocidade dela, ou não, né? Opa, quase que deu ruim ali, hein? Ah, se bem que a gente tá mantendo uma velocidade boa. Andando a 90, 80. Não tá ruim a velocidade final dela, não. Tá andando bem. Só que ela é pesada. Bom, é vantagem, na verdade, né? A gente fica pulando menos. Esse peso dela aqui ajuda. Agora a água ficou pra baixo. É, a água ficou mais pra baixo agora. Tá, tamo tranquilo. Opa! Veio umas explosãozinhas no cano, hein? Ela meio que perde um pouco de controle porque tá com o volante torto. Mas não dá nada, não. Até agora eu precisei usar muito freio, hein? Ai! Caraca, mano. E mendei a traseira do maluco e o volante não entortou mais do que já tava. Então vamos continuar assim mesmo. Vamos popar os reset dela. Ah, aqui vai passar de barbada, né? Nem graça teve aqui. 4x4? Só vai, filha. Ah, já chegamos na ponte, mano. Sua caminhada tá aqui, hein? Tá top, hein? Tá top demais. Ó só. Metemos cenzinho. Uia! Quase deu ruim. Cara, tamo pegando uma distância boa d'água na real, ué. Ai, ai, ai. Só que ela não é boa pra fazer curvas rápidas. Tô acionado nas 4x4 não ajuda. Baixa câmbio, filha. Acelera. Aí, aí tu não me ajuda, né? Prendeu na segunda marcha. Ah, agora foi. Caraca, mano. Mas essa água tá vindo com tudo? Como assim? Opa. Quase deu ruim. Tá, aqui a gente virou bem, pelo menos. Olha a passagem. E sai. Cara, mas pega a lomba. Ela morre, velho. Isso, caminhada morre na lomba. Isso é um péssimo sinal. Que é na subida que a gente se estanceia da água. Se não for na subida, a gente não se estanceia. Ai, ai, ai. Uh. Eita. Ai, ai, ai. Vambora. Eu vou fazer o seguinte. Vamos desbloquear. Agora tá tracionado só nas traseiras. Uh. Cara, melhorou um pouco pra fazer as curvas. Mas, em compensação, eu acho que ela vai ficar mais... Solta, né? Vai fazer... Opa. Uh, sai. É, melhorou um pouco pra fazer as curvas em alta velocidade. Mas, assim, ela se torna mais arisca. Caraca. Pelo menos problema de quebrar o cárter não tem, né? Ah, aqui não tem problema nenhum de quebrar o cárter. É alta demais, velho. Olha. Tanto pneu, cara. Ela tá andando mais, sim. Ah, e agora bati de novo. Eita, tá. Aqui me enrolei. Me enrolei, me enrolei, me enrolei. Sai, sai, sai. Vamos embora, filha. Vamos embora. Ai, ai, ai. A água tá ali embaixo. Não dá nem tempo de resetar o carro. Vai, vai, vai. Vai que aqui é subida. Bora, tia. Bora. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos... Dar no diferencial. Isso aí. Diferencial blocado. Bora. Agora ela se tornou bem arisca. Eu já senti. Bloqueei o diferencial dela traseiro ali. O bichinho tá querendo sair com tudo. Ah, uou. Aí, olha lá. Sai fora. Caraca, mano. Tu não tem forças, Vicente? É isso mesmo? Ah, não. Aqui é uma descida. Lascou. Vamos, tia. Vai, outra subida forte. Não, 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 não. Isso. Isso. Deu uma distância de novo. Ah, ok. Vai. Vai que eu não tenho tempo pra resetar. Ah, ah, lascou. Puts. Tá bom. Cara, chegamos longe sem resetar o carro, hein. Aguentou pra caramba. Olha ali os freios saindo fumaça, hein. Caraca, eu dei no meio da árvore. Sobrou muita coisa, não. Mas é isso aí. Esse carro se saiu bem. Vamos pro próximo. Isso aí, rapaziada. Começou uma brincadeira com a H4 aqui, então. Ah, vou dizer uma coisa pra vocês. Ela não tem nem metade da força da velocidade que a outra tem, mas... Anda bem aqui nessa estrada toda arrebentada. Ó. Mantenha uma velocidadezinha boa. Bacana. Ali nos 80. Às vezes ela baixa pra 70, mas... Tá andando. Acho que se ela for tranquila assim, ela consegue passar da nossa... Tôner 4 lá fácil, hein. Ó. Ela não tem muita força, não tem nada de mais. É uma caminhoneta simples. Eita. Mas que anda bem. Não tá andando mal, não. Opa, vai pra cá. Ela responde bastante as curvas. Então, assim... Cara. Eu não descarto essa caminhonetinha aqui não, hein. Eu acho que ela vai se sair bem comparado com a outra. Que é... Olha, tá mantendo uma faixa boa de velocidade. A água... Tá onde a água? Não tô enxergando. A água tá ali embaixo. Tá basicamente na mesma distância que a outra tava, então. Cara. Opa. Caraca, que raspada. Vai, filha. O problema dela é isso, ó. Demora a responder a aceleração. Mas depois que responde, ela vai. Mas ela demora. Ela não é fácil de resposta, não. Mas tá se saindo bem. Ah. Pra desviar do trânsito tá muito de boa. Porque as vezes eles estão vindo mais na mão certa, né. Então... Eita, fui eu falar. Fui eu falar. Reseta. Vai, 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 vai. Vambora, vambora, vambora. Fui eu falar que eu arrebentei com ela. Vocês veem, né. Tem que se manter de boca fechada. Caraca, cadê? Tá, a água tá longe. Tá, dá pra chegar na ponte. Na ponte a gente chega. Pelo menos isso. Agora, de resto, eu já não sei, né. Vai ficar complicado. Opa. Cara, não vou tirar o pé. Não veio o carro contra aí. Me dei bem. Porque se viesse ali... Ia ser o nosso último reset. Mas olha. Tamo nos saindo bem aqui, cara. Vou arriscar. Vou vir pra cá. Portar pra cá. Agora, essa parte aqui, ela não é tracionada nas quatro que nem a outra. Mas ela é alta. Então vamos ver como é que ela se sai. Ih, passou frouxo que nem a outra passou. Só tem que acelerar mais rápido. Ela podia baixar câmbio, tá ligado? Mas ela não baixa. Podia baixar um pouquinho o câmbio aí, né, tia? Pra dar aquela esticadinha. Aquela andadinha a mais. Mas é o que eu falei, ó. A gente chegou na ponte. Aqui a partezinha é lisa. Então ela vai acelerar um pouco. Isso aí. Ela não tem controle de tração. Não tem controle de estabilidade. Não tem nada, tá? É um... É um bicho livre, praticamente. Aqui é que ela penou, ó. Mas ela baixou o câmbio, pelo menos. É uma boa coisa. Vamos, 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 vamos. Isso. Belecimo, belecimo. Caraca, a água tá bem longe da gente. Tamo indo bem. A outra podia ser mais rápido, mas não tinha constância. Tipo assim, ela baixava muito rápido a aceleração dela. Ao mesmo tempo que ela subia, ela baixava. Essa daqui não. Essa aqui se mantém mais a aceleração. Então, essa aqui tem mais chance. Bem que eu chutei certo. Lembrando que também depende do piloto, né? Eu me emendei na árvore lá. Fiz um monte de burrada. Olha nóis. Ah, aqui eu peguei certo. Rapaz, aqui eu peguei muito certo. E essa aqui também não tá quebrada. Tá, vai, vai, vai. Baixa a câmbio. Isso, filha. Tá fazendo certo. Tá fazendo... Ai! Caraca, mano. Passou perto. Passou muito perto. Foi detalhe. Ai. Aqui. Ah! Não. Eita. Nossa. É sério isso? Rapaziada, voltei com ela aqui, tá? Não foi muito justo o que aconteceu. Tipo, ela tinha o reset ainda. E a gente... Além de bater, a gente caiu na água, né? Então, cara, eu resetei ela da onde a gente tava. Ai, ai, ai. Quase deu ruim de novo. E agora ela não tem uma reset. Agora já era. É isso e pronto, tá ligado? Eu resetei ela pela última vez. Mano, bora pra cima agora ver até onde ela vai chegar. Lembrando que a outra chegou até o oposto praticamente. Quase, velho. Nossa, eu quase bati de novo. Aí vocês já viram, né? Ah, tá doido. Ai, uma leve subidinha dessa aqui já pesa pra ela, hein? Mas como é que pode, velho? Devia ser pesado pra esse cara aqui. Se bem que ela pesa um pouco mais de uma tonelada, né? Não tem motor pra... Pra empurrar tudo isso. Olha o outro parado ali do nada. Que animal. Putz, tem uma descida ali na frente. Aí não ajuda. Aí realmente não ajuda. Ai! Quase. Vambora, vambora, filho. Tá maluco, tio? Vai, 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 vai. Olha lá. Vem pro lado aqui. Ah, não buzina não. Tô com pressa, não quero morrer. É, aqui era o ponto crítico. Porque era uma descida forte, tá ligado? Mas conseguimos. O posto de gasolina deve estar por aqui em algum lugar. Aí, ó. E a caminhoneta era pra estar batida aqui em algum lugar. Tipo, a gente não passou do posto com ela. Mas com essa daqui a gente passou. Vai, 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 vai. Nossa, a água tá encostando. Ai, não vai passar daqui. Tá muito lenta. Não vou tirar o pé. Não vou tirar o pé. Azar. Ah! Dançou, rapaziada. Dançou. Tá. Morreu o carro. Não chegou nem aqui seus freios. Não chegou. Bom. É. Eita, olha o teto onde eu fui parar. Que. Bom, beleza, manos. É isso aí. Fizemos o teste das picapes. Qual chega mais longe. Se você acertou, deixa aí nos comentários. Pra gente saber. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscreve no canal. Deixa o like. E assiste as notificações. Valeu. E até o próximo. E assiste-me.